A sua música toca aqui. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor você viaja nas ondas, no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou, 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 sou traficante. Sou, sou, sou traficante do amor. Sou, 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 sou traficante. Sou, sou, sou traficante do amor. Sou, 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 sou. A sua música toca aqui. Sou, sou, sou traficante do amor. Sou, sou, sou traficante. Sou, sou, sou. De pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e rolou E abusou do meu amor E deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor Vem com seu carinho Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem E vou roubar O seu coração Eu quero logo ser julgado E em seguida condenado A ficar preso no seu coração Pois minha felicidade É ficar atrás das grades Sem direito e sem perdão E no teu corpo de donzela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia Do princípio do amor Eu não quero a liberdade, não Meu amor Minha paixão Minha paixão Meu amor Meu coração Meu amor Minha prisão Meu amor Eu sou ladrão A robô A robôsada sai do chão E vão te encontrar de novo aqui Estava vindo a hora de chegar E te olhar nos olhos Meu amor Acordo sem você Toda manhã Se durmo sem você Não sou ninguém Encontro às escondidas Meu bem Meu bem E já que estamos juntos Vem pra cá Vamos dar as mãos Vamos passear E ver como é bonito Nosso amor Nosso amor O amor não começa sem paixão Coração não ama sem razão Por isso é que estou louco Por você E quando chega a hora De levar você pra casa Sei que você não é pra mim E vendo o dia amanhecer Ó meu amor Não sei porquê Gosto de você Tanto assim R boiling Bom Angelo Ponte Bom Ponte de bom Ponte do fó Ponte do fó Ponte do fó Ponte do fó Hey, hey É você mesmo Não se esconda Tu é gay que eu sei Mas tu é que que eu sei Ponte do porró ao vivo Papai dizia, esse filho vai ser O orgulho da família quando ele crescer Não imaginava que situação O menino já brincava de virar a mão Meu Deus do céu, o que vão fazer? Esse menino vê uma cobra, já quer esconder Entrou pra gangue do machado, só pra avalar Se vê o pau em pé, já quer derrubar Ah, papazinho, foi fácil não As para as minhas pernas fazem ponto do bordão O ruim foi a fama que eu fui levar Por onde eu passava, começavam a gritar Começavam a gritar Ponte do forró ao vivo A sua música toca aqui Ponte do forró ao vivo Do lado de casa mora uma mulher É minha vizinha, ela é um mulher E quando sai na rua de saia apertada Deixa a vizinhança toda sanhada Com o seu rebolado, muito sensual Sempre me deixa passando mal Sabe que é gostosa, ainda jogam olhar E eu só pensando um dia em te pegar Vizinha gostosa Você é um filé, você é poderosa Vizinha, pesão Você deixa a moçada toda na mão Vizinha gostosa Você é um filé, você é poderosa Vizinha, pesão Você deixa a moçada toda na mão Essa vizinha me chamou e começou a contar Que a sua guia pingava sem parar Ficava molhadinha, mas ninguém ia ajeitar Feitou no meu ombro e começou a chorar Eu disse não chore mais que eu estou aqui Vizinha, é pra essas coisas eu venho te acudir Tem um cano usado, mas funciona legal E a sua guia vai ficar sensacional Vizinha gostosa Você é um filé, você é poderosa Vizinha, pesão Você deixa a moçada toda na mão Vizinha gostosa Você é um filé, você é poderosa Vizinha, pesão Você deixa a moçada toda na mão Hoje eu acordei pensando na mina Eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina E um corpo de mulher Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola Eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração Bom de tu favor Em qualquer lugar onde você está Eu sempre vivo a te olhar Esperando o dia em que você Com um olhar vai me notar Mas você não liga Não está bem aí O que eu faço, o que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Se chegou na festa onde você está Dispara logo o coração Com seu corpinho a balançar É uma loucura, é um tesão Mas você não liga, não está bem aí O que eu faço, o que eu digo e quero dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Em qualquer lugar onde você está Eu sempre vivo a te olhar Esperando o dia em que você Com um olhar vai me botar Se chego na peça e você está Dispara logo o coração Com seu corpinho a balançar É uma loucura, é um tesão Mas você não liga, não está nem aí O que eu faço, o que eu digo e quero dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Joga a mão pra cima aí Toda vez que o seu namorado sai Ela vai ficar com outro rapaz Na rua que ele mora Todo mundo já comenta Essa gatinha é uma pimenta Ela vai ficar com outro rapaz Ela não se satisfaz, ela quer muito mais E o seu namorado quando passa na sua Todo mundo grita no meio da rua Olha o chifrudo 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 Olha o chifrudo, olha o chifrudo, ela sai do todo mundo A sua música toca aqui